Um bom brasileiro adora um café, afinal, é tradição desde muito tempo acordar e tomar pelo menos uma xícara dessa bebida. E quem resiste àquele cheiro de café fresquinho bem de manhã? É quase impossível resistir. Mas o que a substância cafeína, que é encontrada no café e em outros produtos como refrigerantes e chocolates, pode nos oferecer de bom? A nutricionista Ana Cláudia Benini nos explica. Então, a cafeína, ela é encontrada no café, no chá, nos refrigerantes à base de cola, de guaraná e principalmente nos dietéticos, nos chocolates. E nada mais é do que um estimulante natural do sistema nervoso. Ela aumenta os reflexos, melhora a memória, dá mais concentração. Presente na mesa dos brasileiros diariamente, essa substância é um estimulante natural do sistema nervoso. A nutricionista explica que a cafeína ajuda no combate ao envelhecimento, pois age como antioxidante. Também ajuda no diabetes, devido ao seu papel na redução da absorção do açúcar. Mas lembra que é importante saber dosar o seu consumo e fala também da relação coração com a cafeína. Com relação à dose, a infusão é recomendável na seguinte proporção, 100 gramas de pó para 1 litro de água. E isso nos rende o que? Vamos dizer, para um adulto, essa quantidade desejável seria de 3 a 4 xícaras. Não ultrapassar 400 ml, que é uma quantidade favorável. Quanto às crianças, a quantidade seria de 250 ml, mas nós nutricionistas temos um pouco de parcimônia com essa recomendação. Por quê? Estão em fase de crescimento. E a cafeína, ela atrapalha a absorção do cálcio, que nós encontramos no leite. Então a gente tem que usar com parcimônia, verificar muito bem a dieta dessa criança, para não estar atrapalhando ao invés de ajudar. Na questão do coração, a cafeína vai estimular a contração e aumentar a taxa dos batimentos cardíacos. Então com isso, nos hipertensos, também a quantidade tem que ser controlada. Por quê? Aumentando essa taxa de batimentos cardíacos, para ele não vai fazer muito bem. Então nunca ultrapassar 3 xícarinhas de café. Para as dores de cabeça, Ana Cláudia fala que os efeitos são positivos. Segundo ela, a cafeína tem a propriedade de contrair os vasos sanguíneos, compensando a dilatação dos vasos do crânio, que causam as dores. Ela também pode favorecer o estômago, pois ajuda os ácidos e enzimas gastrointestinais. E finaliza dizendo que a cafeína não deixa de ser um alimento funcional. Ela traz benefícios, sim, usada na quantidade certa. Desde que a pessoa tenha uma alimentação equilibrada, saudável. Então não adianta você ter uma alimentação desregrada e fazer o uso do café, da cafeína em si, para potencializar os fatores bons que ela traz. Obrigado. Obrigado.